Oi meu bestiburro, olha aí como eu tô mais cariginal. Ó, hoje eu vou dar uma dica a vocês de clareador de pele. Ó, é um gel bloqueador de pele caseiro para obter uma pele de jus. Ui, uma pele mais cariginal. Olha a minha pele. Ela tem amenizado mais o sofrimento devido às dicas que vocês dão, tá certo? Gente, não esquece do meu like, tá certo? Porque o like faz com que eu ganhe dinheiro. Então eu preciso ficar uma minha super poderosa para pagar as dicas. Conseguiu traduzir? Vamos lá. Eu quero que você vai precisar. Vai precisar de um pepino, vai precisar de sabe o que? E de uma babosa. Morreu Maria Prea, simples assim. Gosto de dicas simples. Ó, você vai precisar de um pepino, aí você vai descascar o filho da mãe, tá certo? Porque você vai ralar ele. Ó, esse pepino, ele é lá da minha sobra. Aí, ou seja, o filho da mãe, ele parece que ele é genérico, mas ele é original. Conseguiu traduzir, né? Aí você descasca e rala ele, porque vai ser só a alquinha dele que tu vai precisar. E todo mundo sabe da eficácia do pepino, né? Que o pepino é o pipoco do trovão. Que ele clareia a pele. Para quem tem espinha, é muito bom. Ou seja, é uma dica que você só tem só a ganhar, certo? Para o alto e a rote. E vai precisar da babosa. A babosa você vai tirar, já sabe, né? A casquinha vai pegar dele só a coisinha de dentro. A babinha, o gel. Conseguiu traduzir, né? Você não vai precisar nada mais do que isso. Para ter uma pele bonita, uma pele sem rugas. Ui! Sem gastar muito, só com produtos naturais. Se eu vou ficar jovem na hora, claro que não. Minha pele vai sumir na hora, claro que não. Isso aí é um processo, né? Vocês sabem, né? Vocês não pilantrem comigo, não. Peraí, pessoal. Tem que ir a gente me chamando. Aí, ó. Vai ralar. O meu ralador, o meu ralador, ele já se venceu. Ele tá pedindo lixo, mas eu não vou dar, não, sabe? Ele vai ficar comigo até o fim da vida dele. Porque eu sou assim. Para o alto e a rote. Gente, tem que usar violência, viu? Se você for com delicadeza, o negócio não vai dar certo. Mas se você tiver um ralador igual o meu, que é uma poicaria, aí pronto. É uma vergonha, já é pra mim ter comprado um ralador, mas... Eu sou daquela mulher que eu só compro quando não dá pra usar de jeito nenhum. Mas enquanto tiver pra usar, morreu, mas ia frear. Ó. Tá vendo? Começou a romântica? Parou alto e levantia. Ó, como eu tiro a parada da babosa, ó. Na violência. Com os dedos. Por quê? Porque é só a babinha que eu preciso. Eu não preciso da casca dele, não. Porque, gente, tem uma lenda brasileira que você não pode usar a casca. Conseguiu traduzir, né? Pronto. Aí, o meu pepino, ele não é muito original, não. Ele é só um restinho de feira. Aí, agora, ó. Você vai coar. Peraí, viu? Olha como eu sou romântica. Fico impressionada. Cada dia eu me surpreendo com o meu romantismo. Peraí. Viste, gente. Sabe que eu sou original, né? Ó. Aí, agora, você vai peneirar o filho da mãe. Ó, ó. O que aquele tem, ó? Tem o pepino e tem a babosa. Eu com casca e tudo. Aí, ó. Tu vai pegar só a alvinha dele. Não vai precisar de mais nada do que isso. Você pode usar essa liquinha. Pode guardar na geladeira durante três dias. Mais do que isso, não pode. Conseguiu traduzir, né? Você pode usar pela manhã e pode usar pela noite. Tem que estar com a pele limpinha. Tem que esflorear a pele para deixar os poros abertos. Diz que eu estou falando bonito. Para deixar tudo bem chico-chico. Esse link é de uma menina que é coreana. Sabe que a menina mandou para mim. E você vê, né? Que esse povo tem uma pele bonita. Um povo mais que o original. Aí, ou seja, não custa nada. São o material que eu estou em casa. Que você também, com certeza, tem. Tem gente que não tem a babosa, né? Que tem meninas que não são super poderosas. Tem que comprar. Eu, como eu sou rica, graças a Deus. Aqui tem tudo que é... Qualquer dia, gente, eu vou filmar o pé da babosa. Que tem na casa da minha sogra. Que tem na casa da minha vizinha. Que tem na casa da minha outra vizinha. Que até no lixo tem. Para vocês terem noção. Como a babosa dá em qualquer lugar. Porque é fácil de pegar. Plantou, morreu maria preada. A bicha não morre de jeito nenhum. Ó. Consiga tirar do si? Ó. Algo que fica. Aí, essa água aqui, você já sabe. Que é um pouco de trovão. O que é que tem aqui? Tem a babosa que é boa para clarear a pele. E tem o pepino. Aí, tu vai colocar aqui, ó. Numa vasilhinha. E vai guardar na geladeira. Ele só tem variedade de três dias, viu, gente? Se você depois for usar. Aí, está fedendo. Certo? Aí, eu vou aproveitar aqui um rosto de feira. Para mim, botar no meu rosto. E vocês, eu só vou ficar a minha máscara original. Gente, obrigado pelo carinho, tá certo? Eu já estou com 30 mil inscritos. E graças a vocês. Não a mim. Porque é vocês que se inscrevam. É vocês que compartilham. É vocês que me divulgam. Eu vou lavar meu rosto e vou aplicar aqui para vocês. Ó, meus pipoco. Agora, eu vou limpar a pele. Para poder aplicar a babosa. O clareador de pele. Conseguiu traduzir? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ó, isso aqui é alguinha. Dá para ver, né? Pronto. Aí, se você quiser deixar uma baba dentro. Só para... Ó, eu deixei aqui dentro só para vocês verem. Se vocês quiserem deixar aqui dentro. Desse jeito aqui. Para você guardar na geladeira. Durante três dias. Pode deixar, tá certo? Não é obrigado peneirar, não. É só... É obrigado peneirar só por causa das sementezinhas da... Do pepino. Mas isso daqui vocês podem deixar. Porque quanto mais fica a babinha, fica melhor para você usar na pele. Conseguiu traduzir, né? Para o alto e avante. Deixa eu achar aqui minha colinha. Porque vocês sabem que eu sou pipoco do trovão, né? É aquele negócio. Quem não cola, não sai da escola. Por isso que eu tenho que colar para sair da escola. Sim, deixa de viadagem. Deixa. Ó. Aí, um algodão virgem. Você jura que minha pele está mais que o original. Vamos lá. Vamos ver o estado da minha pele. Eu lavei, viu gente? Eu passei só água e sabão. Conseguiu traduzir, né? Sabonete. Essas viadagens aí que as meninas usam. As meninas super poderosas. Cara, antigamente, lá na idade da pedra lascada, a gente usava leite de rosa no sovaco. A gente não tinha negócio de creme, essas viadagens. Tirar os grudas aqui também, aproveitar. Eca que nos gira. Aí, a gente usava esse bicho aqui no sovaco. Vamos lá, para o alto e avante. Aparentemente, minha pele está limpa, né? Está o pipoca do outro volto. Ó. Aí, a misturinha, você vai... Quem for menina viadada, que tiver pincel, que quiser fazer tudo bonitinho, vocês fazem. Mas, como eu não sou viada e também não tenho, mas eu vou, sabe? Eu vou virar a menina super poderosa. Aí, você usa o algodãozinho. Ó. Aí, você vai passar o filho da mãe e vai deixar agir por 30 minutos. Aí, você vai brincar de arrumar a casa, de lavar os pratos, porque a gente é muito boa em fazer isso, né, não? E esperar secar. Aí, pode passar na sobrancelha? Pode, porque a babosa não é boa, né? Ó. Para o alto e avante. Se eu posso passar no pescoço, gente, eu tenho o preconceito de passar as coisas no pescoço, porque eu sou demais. Ó. Pronto. Morreu Maria Preá. É uma ditinha lesa, mas todo mundo sabe que existe creme de pepino, creme da babosa. E se você tiver o produto natural, você mesmo pode fazer em casa. Economia, né? Porque hoje o tema é, vamos economizar para ficar uma menina super poderosa. E pronto. É só esperar secar, lavar. Morreu Maria Preá. Sim, mas você não vai ficar bonita agora, não? Não, gente, eu não vou ficar bonita agora, porque eu já sou. Conseguiu traduzir? Isso é uma ditinha o quê? Uma ditinha caseira. É uma ditinha que você vai ter que ficar fazendo, para você adquirir um resultado mais co-original. Você vai fazer pela manhã e à noite, durante três dias. Porque essa ditinha só pode ser guardada na geladeira durante três dias. Depois disso, não pode mais. Conseguiu traduzir, né? Ó, deixa eu mostrar aqui a minha pele a vocês. Ui, ui, ui. Não se espante, porque eu sou original, você sabe, né? Ó. Tá vendo? Você sabe que eu tô aprendendo a me ajeitar agora. Que é no passado. E como é que é um canal de sugestão? Vocês dão a sugestão e eu faço? Porque muita gente diz assim, se tu tem a pelezinha manchada, se tu dá a dica de beleza, porque a tua pele não é o pipoca do trovão. Eu vou dar uma voadora em vocês, viu? Por quê? Porque é dica de outros canais. São as meninas que tomam a pele bonita. Eu faço, de vez em quando, como eu me lembro que eu sou mulher, de vez em quando que eu penso em ser bonita. Conseguiu traduzir? Mas vocês que gostam de fixar o pipoca do trovão, que é uma termina viadada, vocês ficam fazendo. Mas eu, a única coisa agora que eu tô aprendendo a usar, que eu não usava, era protetor solar. Mas tirando isso, paro alto e avante. Pronto, já vou deixar. Já sabe qual é o resultado, eu não vou ficar bonita agora, vou ficar no futuro, né? Então vocês fazem, aí vocês dizem a mim. Porque o pepino, ó, o filho da mãe, ele fica fazendo aquelas casquinhas. Ó, já tô sentindo aqui um negócio esquisito. Ele fica como se fosse deixar liguendo, sabe? Depois você puxar, pronto, é assim que funciona. Ui, tô com medo de eu ficar uma menina super poderosa. Ficar bonita para sempre. Ó, essas manchinhas aqui, ó. Eu vou eliminar ela, vocês vão ver com essas liguinhas que vocês dão. Não vou eliminar da noite pro dia, é claro, né? Porque eu não sou uma menina super poderosa. Eu tô aprendendo a ser uma menina super poderosa. Pronto. Aí vocês fazem, depois vocês dizem a mim. Sim, eu gostei. Pessoas que não têm mancha na pele, podem usar. Porque isso vai ajudar a acabar com as rugas, vai... Quem tem as espinhas também é bom, porque cicatriza, porque a babosa é cicatrizante. Ou seja, tu só tem a ganhar. É uma dica tão lesa, né? Mas é uma dica lesa, muito eficaz. Agora, deixa eu brincar de arrumar a casa. Ó, meu cipoco, eu já tirei a misturinha do meu rosto. Olha como ele tá. Ele tá mais brilhoso, sabe? Ele tá mais vistoso, querendo se amostrar, pra dizer que eu sou jovem. Só que não sou não, eu já passei de cem. Ó, é uma dica que eu gostei, vocês fazem das opiniões de vocês, tá certo? Mas que eu tô bem amostrada, eu tô. Acho que eu tô até mais bonita e mais jovem, será, hein? Oi! Ei, faz, deixa de verdade. Faz depois de exames, tá certo? Eu tô bem amostrada. Eu tô bem amostrada. Obrigado.